Boa noite a todos! Mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nesta noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Invente um sonho porque o mundo de mentiras É mais bonito do que o verdadeiro E vi em mim eu só desconheci Quem sabe até o teu amor perdido Que eu quero ser O que tu quiseste Para que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tanto Eu amei Mas fui amado Para que saber meu nome Saber do meu passado Não me perguntes nada Fica do meu lado Me dá não vamos fazer de conta Que o amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois desta noite Venha outra noite, mais outra quem sabe Pode ser que a vida faça uma surpresa E que este amor talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Quem sabe até O teu amor perdido O que vai ser O tempo vai dizer E lá em casa Quero ouvir, quero ouvir Para que saber meu nome Vocês Saber do meu passado Eu sou igual a tanto Eu amei Mas fui amado Para que saber meu nome Vocês Saber do meu passado Não me perguntes nada Fica do meu lado Bom, quero ouvir Bom, quero ouvir Lá, 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 lá Quero ouvir, quero ouvir Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Olha essas estrelas Para que saber meu nome Vocês Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu amei, mas fui amado Para que saber meu nome Saber do meu passado Não me perguntes nada Fica do meu lado Fica do meu lado